Bom pessoal, vamos lá, dar continuidade na viagem, são 12 horas e 53 minutos, temperatura 32 graus aqui em Anápolis galera, tá quente hein, 32 graus, vamos saindo aqui, BR 153, direcionado em Bicado ali, Belém. Vamos deixando aqui o posto presidente no retrovisor e vamos em frente. Galera, eu postei no meu outro canal, eu tenho um outro canal aqui, ele ainda tá pequenininho ainda, tá. Eu postei no meu outro canal aqui uns carros elétricos que eu vi aqui no posto. É carro escolar, elétrico, adaptado pra deficiente, pra cadeirante né, aliás, é deficiente né. Carro elétrico, traçado 4x4, da marca Agrale pessoal, tá indo tudo lá pro Rio Grande do Sul. 5 carros escolares elétricos, talvez eu poste nesse canal também aqui pessoal, talvez eu poste esse vídeo no canal, certo? Mas vamos lá, eu postei no outro canal, certo galera, bora que bora. Tá calor, tá quente, quente demais, 32 graus. Tá calor, tá quente demais, tá quente demais, tá quente demais. Brasília, Anápolis, Abadiana, 33, Brasília, 7,35. Brasília, siga em frente, Itaia, retorno e Anápolis, as direitas. Viadutos sobre a GO300. Bahia, aliás, tudo que você conhece. Ó, isso aí é preciso. whichis pedidos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que mais ali pra frente a BR-153 fica a pista simples, não tenho certeza, não lembro, passei aqui uma vez só. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 BR-153 direcionado em Picatal Belém. Bora que bora galera. Encerrando esse vídeo por aqui. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.